Seja muito bem-vindo mais uma vez, canal Vamos Ali, direto da cozinha do Projeto Chácara. Vídeo de hoje eu vou estar trazendo mais uma vez um quadro aqui de culinária e vou falar sobre risoto, risoto de raquete. É um prato muito fácil de fazer, prático, barato, inclusive você que de repente acha que não tem muito dom, habilidade com as panelas, eu vou te mostrar o passo a passo, tudo muito simples, não tem erro, tu vai fazer aí na tua casa e vai se surpreender com o resultado. Eu tenho aqui a raquete de frango, é um corte aqui na nossa região, eu estou falando aqui do norte de Santa Catarina, a única marca que tu vai encontrar esse corte aqui, para facilitar a hora que tu for no mercado, seria essa aqui. Ela já vem temperada, ela está marcando aqui embaixo, não sei se vai dar para ver, raquete. Tu vai estar encontrando frango a passarinho, só recoxa, enfim. Hoje é raquete. Ela vem temperada, então eu vou tirar fora, deixar dar uma escorredinha, tem pouca água, mas para fritar ela eu vou deixar escorrendo aqui um pouco. Enquanto isso eu vou ali na horta tirar um feijão de vagem para fazer um acompanhamento para esse risoto e já voltamos. Essa vagem aqui eu tinha plantado ela aproximadamente na metade de janeiro, está com uns 70 dias, é isso? A princípio ela começou a pretear tudo, dar um monte de mancha e eu achei que não ia colher nada. Mas agora mais para o final ela está bem limpa, está bem bonita. Eu geralmente uso a tesoura para cortar, mas como provavelmente vai ser a última colheita, e eu vou arrancar fora. Já tenho aqui um bom tanto, já dá para fazer uma salada azeda. Aqui eu estou cortando uma cenoura só para dar uma cor na salada, mas se quiser fazer só livagem vai do gosto. Aqui eu já tenho a água fervida para adiantar um pouquinho. aqui eu só vou cozinhar até dar o dente mais ou menos. Já vou salgar, uma quantidade razoável de sal. Aqui eu já dei uma escorridinha na raquete, já vou colocar ela aqui para ir dando uma fritada. Vou colocar tudo de uma vez e vou fritando devagar. Eu coloquei um pouquinho mais de óleo, mas depois eu vou tirar o excesso. A primeira parte aqui é dar uma fritada. Pode usar uma frigideira. Se quiser fritar metade e depois a outra metade, indiferente. Eu vou fritando aqui e vou te mostrando o passo a passo. Aqui já deu o ponto, que nem eu falei, eu deixo meio o dente, não deixo amolecer demais. Vou temperar. Tirar o excesso d'água. Essa mesma água aqui do cozimento eu uso para fazer a conserva. Ainda quente, vou cortar uma cebola aqui. Só uma vez no meio. Ainda quente, vou cortar uma cebola aqui. Por que quente? Assim a cebola já perde acidez nessa água quente. Sal eu já tinha colocado na água. Qualquer coisa eu completo depois. Vinagre a gosto. Só deixar descansar, o acompanhamento está pronto. Aqui já deu o ponto mais ou menos como eu queria. Já está bem fritinha. Vou tirar agora o excesso dessa gordura e da água do tempero. Para o risoto não ficar muito gorduroso. Tenho uma panela aqui embaixo. Coloco o escorredor. Esse óleo aqui eu nunca despejo na pia. Eu tenho um galão, onde depois eu baldeio esse óleo ali e dou o destino certo para eles. Aqui eu deixo escorrendo. Essa crosta aqui na panela que eu queria. Agora eu vou cortar duas cebolas médias para menores. Uma roxa, uma normal. E seis dentes de alho. Tudo bem picadinho. Revolvo na panela para aproveitar essa crosta e vou dar uma refogada. Bem interessante. Uma dica bacana para você não ter problema de teu arroz grudar no fundo da panela ou ficar muito empapado. Eu vou fazer, vou preparar dois copos de arroz parvorizado. Então são três medidas de água para cada copo de arroz. Então mede antes. Já coloco seis copos aqui para ferver. Uma medida exata. E não vai ter problema depois. Aqui eu tenho um feixezinho de orégano e manjerona. Então eu uso um desses aramezinhos que vem para fechar pão. Coloco junto aqui para dar uma aromatizada na água. Não salguei. Esse corte ali, a raquete, já vem temperado, já vem uma quantidade boa de sal. Talvez vai uma pitada depois. Mas é mínima coisa. Já ferveu a minha água aqui para o risoto. Pode ver que ela pegou até uma corzinha. O cheiro aqui está espetacular. Agora eu tiro fora. Refoguei a cebola e o alho. Volto com a raquete para a panela. Por que eu gosto de usar a raquete? Uma por causa do preço. Vira em torno de 12 a 13 reais o quilo. É um corte muito saboroso. E ele tem só esse ossinho aqui no meio. O sabor puxa muito para o meio da água. E é prático aqui porque ele é um corte pequeno. Então o arroz fica assenta bem no meio. aqui vai do gosto de cada um. Mas para dar uma cor nesse risoto eu vou estar usando aqui uma colher de açafrão da terra. É uma colher razoável. até eu não vou colocar tudo. Deixar menos. Uma meia colher de sopa. Vem descrito aqui como cúrcuma. Não tem, não é forte de sabor. basicamente é só para dar uma cor mesmo. E vou estar usando também um sachezinho de tempero aquele um. O legume que é o amarelo. legal, né? E aqui já lavei dois coquinhos de arroz. aqui é opcional como a água já está medida eu fui acrescentando aos poucos mas se tu quiser colocar tudo de uma vez também não tem problema. Ela tem a medida certa e é só deixar chegar no ponto. Outra coisa um detalhe bastante interessante enquanto tu for fazendo risoto já deixa a pia meio que organizada porque depois só sobra a louça do almoço ou da janta é bem mais fácil. Quase enxugando a água agora é hora de entrar com o tempero verde. Se tu tiver cebolinha salsinha a gosto. e talvez talvez você já viu mas nunca tentou fazer nesse ponto tanto faz do risoto ou do arroz um ovo só uma pitadinha de sal e abafa a panela. Lembrando quebra o ovo num recipiente separado se ele tiver com algum problema não vai estragar teu risoto. Risotinho quase no ponto agora eu vou afastar para deixar ele dando uma descansada aqui em torno de uns dez minutinhos só para enxugar bem. Enquanto o arroz descansa a salada já está pronta azedinho de cebola cenoura e feijão de pássio está bem ao ponto essa salada aqui ela fica melhor ainda gelada de um dia para o outro então é isso daí risotinho de raquete já enxugou bem olha a situação pegador para quem gosta é um espetáculo servido então esse foi o vídeo de hoje espero que tenha gostado faça aí na sua casa rápido prático e barato valeu abraço tudo de bom fui